As flor do meu sertão são bonitas, são cheirosas O pau dá com pau-pereira, faz inveja qualquer rosa Canapista, moçambê, eu nem sei qual mais formosa Vendo as abelhas beber mel beijando a flor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor Vendo as abelhas beber mel beijando a flor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor É por isso que as abelhas manda saia em Xandaíra Zanharol e Uruçu faz o mel que admira Vendo as abelhas beber mel beijando a flor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor É por isso que as abelhas manda saia em Xandaíra Zanharol e Uruçu faz o mel que admira Vendo as abelhas beber mel beijando a flor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor As flor do meu sertão são bonitas, são cheirosas O pau da Rupal Pereira, só inveja qualquer rosa Canapista Moçambê, eu nem sei qual mais formosa Vendo as abelhas beber mel beijando a flor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor É por isso que as abelhas manda saia em Xandaíra Zanharol e Uruçu faz o mel que admira Vendo as abelhas beber mel beijando a flor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor É por isso que as abelhas manda saia em Xandaíra Zanharol e Uruçu faz o mel que admira Vendo as abelhas beber mel beijando a flor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor Só recordo o fogo doce dos beijos do meu amor Que saudade, ai que dor Ai que saudade, ai que dor Eu vou te dar um amor Eu vou te dar um amor A CIDADE NO BRASIL